E aí galerinha, aqui é o Bombinha e bem-vindos a mais um vídeo! E então galera, vamos continuar aqui a nossa aventura e antes de qualquer coisa, só vou avisar galera que se meu áudio estiver diferente, é que eu mudei meu microfone, tá? Meu microfone morreu, morreu entre aspas, ele ainda tá funcionando, mas ele tá com uns problemas e eu comprei um novo, e esse aqui ele é da mesma marca, mas eu percebi que ele é um pouco mais agudo, mas vamos ver como que vai ficar nesse vídeo, eu acho que não vai atrapalhar, a experiência ainda vai ser a mesma. Então vamos continuar aqui a nossa aventura em Supraland, daqui aonde que a gente parou, agora a gente precisa ir lá pegar o cristal azul, mas galera, antes de eu ir lá pegar esse cristal, eu vou ver se eu dou uma explorada e pego alguns baús, e também vou ver se eu consigo matar um desses bichinhos aqui, pra conseguir mais moeda, beleza? Porque ali onde que a gente vai, que vai ser pra cá, tem um mercado, e nesse mercado eu vou querer comprar todos os itens dele, então no caso, o que a gente tem que fazer aqui agora, só pra gente seguir em frente mesmo, a gente vai ter que vir aqui, vamos atirar ali né, e vamos pegar essa pilha que tá aqui em cima, beleza? Vamos colocar ela aqui ó, coloquei ela aqui ó, e aí ela vai liberar aquele, ela vai liberar aquela plataforma, e naquela plataforma a gente usa aquele botão, mas agora, deixa eu só dar uma explorada aqui antes, porque eu tava vendo um outro mapa aqui, eu deixei muita coisa pra trás, eu quero ver se eu consigo pegar antes de a gente começar esse vídeo. Primeiramente aqui, vou fazer o seguinte galera, vou aqui dentro pegar um cristal, ah, vou pegar esse baú aqui ó, que eu esqueci de pegar ele, ele é só moeda, mas moeda é sempre bom. Beleza, ó, já dá pra gente comprar algumas coisas aqui, vou comprar essa regeneração, vou comprar vida, ah, vou comprar tudo logo dele, e falta só um baú, eu sei onde que esse, baú não né, esse barril, eu sei onde que esse barril tá, só que agora, a gente não vai conseguir pegar ele, a gente vai precisar de outras armas, então vamos deixar pra pegar depois, eu não lembro se eu já entrei aqui, mas eu acho que eu já entrei sim, já, já entrei. Aqui eu não entrei, tá, pego, acertei o bicho ali, eu vou pegar esse cristal, e vou pintar ele de branco, beleza, agora a gente consegue entrar ali na porta. Ah, aqui era só moeda? Não, acho que a gente consegue passar, só que eu acho que não vai ter nada pra cá, nada que a gente consiga pegar agora. É, ali na frente tem um puzzle, só que a gente não vai conseguir resolver ele agora, então vou deixar pra resolver ele depois. Vou pegar agora outro cristal aqui, ah, dá pra abrir aquela porta ali agora, beleza, regeneração, regeneração, ah, não sei falar. Tá, vamos pegar esse cristal aqui agora, eu quero pintar esse aqui agora de roxo, vou colocar aqui dentro, beleza, aqui tem um baú, eu vou pegar ele aqui, aproveitar que eu tô aqui, vida, beleza, vamos pintar ali. Com esse roxo aqui, eu vou pegar aquelas mosquinhas que tão ali, ó, que elas seguem luz roxa, beleza, e aí eu vou abrir, vou abrir aquele lugar ali, ó, vou fazer eles comer a cenourinha aqui, ó, haha, e aqui tem um baú, beleza. Beleza, dano na espada, ainda não tá hitkill, mais um dano na espada, eu dou hitkill nesses bichinhos, hein. Ah, vamos subir aqui, vou colocar esse aqui aqui, vou pular pra lá, não é pra bater a cabeça, vai ser pra cá, tá, aí eu vou subir aqui e vou atirar ali, ó, o tiro vai bater, eu vou pegar outro baú aqui em cima, mais vida, beleza. Beleza, vou pegar essa moedinha aqui, que é sempre bom, já que a nossa já tá escassa, antes da gente voltar lá pro outro lado agora, eu acho que eu já vi tudo que eu queria ver, eu acho que tem mais um baú ali, ó, deixa eu ver. Deu certo. Ah, o que que tem aqui? Mais vida. Tá, vamos pra lá agora? Pra cá, eu já peguei o baú dali, o baú dali, mas eu acho, eu acho que tem um baú ali em cima, que eu acho que é por aqui que vai, é por aqui mesmo. Ah lá, ó, escondido lá, ó, será que a gente consegue chegar lá? Consegue, peguei, mais vida, vou pegar essa chave aqui já também, colocar esse aqui aqui, beleza, caraca, onde que ele jogou a chave? Caraca, jogou longe pra caramba. Vou jogar um cubo lá pra baixo, pular em cima dele, pra não morrer na lava, né, e vamos seguindo aqui no escuro, aqui não vai dar pra ver quase nada, eu acho que... Aí na gravação, mas vou seguindo aqui, ó lá, já dá pra ver o final, aqui tem um bonequinho que caiu no chão, tá morto, eu não sei. E dando na espada mais três, ah, agora a gente mata aqueles bichos com hit só, as caveirinhas. Caraca, a gente volta lá no início, beleza, matei os dois aqui. Ah, será que a gente, a gente não pegou aquele baú ali, né, um baú que eu falei que eu ia deixar pra pegar depois, aqui em cima. Peguei, não peguei, dando na espada mais três, beleza. Eu vou pegar um baú bem específico agora, que esse baú a gente vai ter que pegar seis dele, se eu não me engano. Ah, agora dá pra matar com hit, ah. Eu vou pegar um baú aqui agora, deixa eu pular aqui, aqui, né, que volta, isso, aqui mesmo que eu queria vir. Vou pegar um baú ali atrás agora, que esse baú eu tenho que pegar seis dele. E eu quero pegar o seis antes da gente terminar a nossa gameplay, galera, porque eu vou liberar um negócio bem legal. Bom, agora é só ir fazendo um parkour aqui. É de boa. Ah, beleza. Bom, vamos terminar aqui. Ah, tá. Já entendi por que é que tem aquilo ali, ali. Checkpoint. Isso aqui vai até qual altura? Então, eu vou pular pra cá. Aí, nesse aqui, eu vou colocar um cubo no meu pé. Beleza. Tá, aqui vai ter vários inimigos e esse baú aqui, ó, com uma lua, uma lua vermelha. Ajuntando seis dessas luas, a gente vai liberar uma outra arma muito top. Essa daí eu vou deixar pro final. Essa eu não vou contar agora. Ó, tem um baú aqui. Vou aproveitar já pra pegar. Dando na espada. Vamos voltar aqui agora. E vamos... Agora eu vou seguir em frente, na verdade. Eu vou... É pra cá. Eu vou lá pegar a outra arma logo. E daí, depois que eu pegar essa arma, eu já finalizo o vídeo. Tá, a gente colocou a pilha. A pilha já tá ali. Aí, eu vou vir pra cá. Vou colocar um cubo aqui, ó. Beleza. Eu acho que tá bom. E vamos atirar ali. Bom, abriu, pelo menos. Vamos quebrar aqui, colocar um cubo ali. Aí, tirar aquele cubo dali. E lá tá o azul. Aí, aqui dentro tem uma loja, mas agora eu gastei minhas moedas. Bom, acabou minhas moedas. Ficou faltando. Mas depois eu venho pegar. Vamos continuar aqui em frente agora. Vou precisar tirar aqueles cubos dali. Beleza. Tirei os dois. Agora dá pra vir com a plataforma. Subindo aqui, eu vou pegar essa chave. Pra gente abrir aqui embaixo. Vamos colocar ali, atirar. Pra ele cair. E passamos. Mas moedinha é sempre bom. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse puzzle aqui, eu fiquei enrolado aqui um bom tempo. Até que eu entendi o que eu tinha que fazer. Porque eu não sabia. Eu não sabia que esses negócios paravam. Quando tinha algum objeto. Aí ele para aqui e a gente consegue passar. Pro outro lado também. Olha lá o azul de novo. Beleza. Tá, a gente tem que ajudar ele a passar. Ele entrando ali na casinha, ele abre o portão pra gente. Então vamos fazer o seguinte. Aqui atrás. Ó, tem outra coisa pra vender aqui. Duas moedas. Eu vou pegar esse aqui, ó. E vou colocar aqui. Eu vou pegar o cristal amarelo. Vou jogar aqui dentro. E vou pintar aquele negócio ali de amarelo. Beleza. Agora ele consegue entrar. Porque tem que ter santidade pra entrar aqui. Aí a gente coloca na cabeça dele aqui, ó. A santidade em pessoa. Aí deixam ele entrar. Aí ele abre a porta pra gente. Beleza. Agora, antes da gente seguir lá em frente. Eu vou fazer o seguinte. Porque eu já sei os macetes aqui, né. Vou pular aqui dentro da casa desse tio. Vou pegar um desse aqui, ó. Um desse chip. Vou colocar um aqui. E vou pintar ele de vermelho. Beleza. Eu acho que agora dá pra comprar aquele dali, né. Eu vou comprar esse aqui antes que eu me esqueça. Aí eu vou pintar aqui. De vermelho. Beleza. Eu vou deixar o vermelho aqui por enquanto. Eu vou pegar outro. E vou pintar o outro de verde. Beleza. Já vamos seguir. Tá. Por que que eu fiz isso? Aqui, os mobs, eles estão com escudo. E pra gente desativar os escudos dele. A gente precisa de um vermelho aqui. Ah, e eu vou precisar do vermelho aqui, ó. Também. Ah, agora que apareceu o mob. Mas ele já apareceu sem escudo. Bom, beleza. O vermelho eu já usei. Agora eu vou usar o verde. Só que o verde é lá dentro da casa. Eu vou precisar de um outro branco. Bom, vou abrir aqui. Susto. Cadê o verde? Aqui, ó. Vou usar o verde aqui dentro. Ué. Beleza. Mais um baú. Dando na arma. E um barril aqui. Aqui também tem um comerciante que troca barril por outros itens. Mas eu quero esse aqui primeiro. Beleza. Depois eu pego aqueles outros aí. Bom, vamos seguindo aqui. Bom, tem um lugarzinho aqui. O azul vai estar lá, ó. Ah, fugiu. É, mas a gente não consegue resolver aqui agora. Então o que eu vou fazer por enquanto? Vou vir aqui pegar essas moedas. Pegar esse barril. Vou deixar um cubo aqui. Vocês já vão entender o porquê. Bom, vou colocar o barril aqui, né. É, algo que não vou conseguir comprar agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. E vou apertar aqui, ó. Pra ele bater lá. E abrir a porta pra nós. Bom, peguei 40 moedas. Eu vi que tinha um ali por 40. Vou comprar já. Aqui, ó. Recarga mais rápida. Ah, é a mesma coisa. Só que vou pegar esse aqui. Aí eu atiro mais rápido. Bom, vamos entrar aqui agora. É, eu vou seguir pra cá depois, galera. Ou é pra cá? Ah, não. É pra lá mesmo. Tá certo. É, confundi. Eu vou seguir ali depois. Que ali eu pego uma outra arma. Então vamos pra cá. Que é pra onde que a gente tem que ir agora. Vou pular aqui, ó. Fugiu, né. Pegar uma bolinha amarela ali. Beleza. Bom, vou atirar ali, ó. Pra abrir a porta. Abriu a porta pra nós. Cai, 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 cai. Eu vou jogar ali pro outro lado, mas eu acho que tem lá. Não lembro. Porque se a gente passar ali naquele negócio amarelo, ela fecha. Hum, tem mais coisa aqui, hein. Vou vir pra comprar depois, hein. Sem moeda. Aqui o azul disfarçado de vermelho. Eu sei que tá aí. Já vou entrar aí. Aí, ele prendeu a gente aqui dentro. Eu vi o que você tem feito. O que que eu tenho feito, mano? Os vermelhos não precisam de água. Por quê, cara? O que a gente fez pra você, mano? Tenha um bom dia. Aí o carinha vai ajudar nós ali, ó. Ele já se foi? Já sim. Chega aí, cola aí. Me dá essa arma aí. Pega essa arma. Modificada. Beleza. Aí agora a gente consegue com o primeiro tiro, né. O projeto normal. E o segundo é o feixe. Aí a gente consegue explodir. O nosso projeto. Olha lá. Vai ajudar pra caramba. Vou pegar um baú que tem aqui em cima. Bom, subir aqui. Beleza. Peguei chance crítica. Bom, agora a gente tem que voltar pra cá. Vai ter uns mobs aqui. Certeza. Vamos matar eles aqui, ó. Nossa, desse jeito é bem mais fácil. É bem melhor. Bastante moedinha pra nós. Agora a gente precisa ir ali, ó. Olha lá. Ativou. Cara, tem mob pra caramba aqui. Agora vai ficar roubado pra caramba usar essa arma aqui com esses mobs. Então, galera. Eu acho que vou deixar esse vídeo por aqui por enquanto. Onde que ele tava? Porque eu até queria pegar a arma nesse vídeo. Mas o vídeo estendeu mais do que eu queria. Já tá com 25 minutos. E eu já vou gravar logo em sequência o próximo vídeo. Então, vocês não vão ficar aí carentes de episódios. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E já vou gravar outro vídeo. Então, logo, logo já vai ter mais. Então, vou tentar colocar um episódio atrás do outro. Vou ver se eu consigo editar e gravar e já colocar tudo aí junto. Não sei se vai ser no mesmo dia. Eu quero ver se eu coloco um episódio por dia. Mas já vou gravar. Já vou deixar gravado. Então, já vai ter episódio, hein, galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado aí, por enquanto, da nossa aventura. E logo, logo tem mais. E é isso aí. Valeu. Fui. E até mais. Tchau.